Olá, eu sou Ivan Lima e mais uma vez é um grande prazer te receber por aqui. Você acredita em coincidências? Pensa que as coisas são fruto do acaso? Ou acredita na obra do destino? Os fatos que trataremos são no mínimo peculiares. Como por exemplo, a história de um homem que salvou a mesma criança de cair do mesmo prédio duas vezes. Antes de irmos para essas incríveis coincidências, confira se está inscrito no canal, tá bom? Então vamos em frente. Você sabe que na hora de buscar curiosidades e fatos interessantes, o canal é o lugar certo. Então vamos lá. Chegou a hora de acontecimentos bizarramente conectados. O primeiro dos acontecimentos é até um fato histórico. Quando criança, o rei Luís XVI foi advertido por um astrólogo de que o dia 21 de todo mês seria um dia sombrio para ele. A criança da realeza cresceu e continuou levando o aviso muito a sério, a ponto de evitar negócios e decisões no dia 21. Porém, chegou uma parte de sua vida em que não conseguiu mais evitar a tragédia. Durante seu reinado, a França passou pelo processo libertário da Revolução Francesa, que era contra o absolutismo e a monarquia. Luís tentou fugir, mas foi capturado e preso. Só que a coincidência não para por aí. No dia 21 de setembro de 1792, mais de um ano depois de Luís ser preso, a França conseguiu abolir a monarquia do país. Em 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi executado. E aí? Seria coincidência? Ou alguns sabiam da profecia do astrólogo ao rei? O próximo fato diz respeito a uma partida de boca. Não uma qualquer, mas uma em específico que se tornaria lendária. Em 1858, nos Estados Unidos da América, um jogador de pôquer chamado Robert Fallon foi morto durante uma partida. De acordo com os participantes, ele estava roubando e, por isso, tinha conseguido ganhar 600 dólares. Depois do espaço vazio, os jogadores foram procurar alguém que topasse continuar a partida. Após um tempo, apareceu um corajoso para continuar. Incrivelmente, o novato era extremamente bom e, usando a quantia herdada de Fallon, conseguiu transformar os 600 dólares em mais de 2 mil. Ele estava indo muito bem na partida, quando os policiais chegaram e prenderam os homens responsáveis pelo assassinato. Na ocasião, exigiram apenas a grana que Fallon tinha ganhado para darem o dinheiro como herança para o filho do jogador morto. Pois bem, você não vai acreditar nessa história. A polícia concluiu, durante as investigações, que o herdeiro dos 600 dólares era o próprio jogador que tinha entrado na partida. Ele era filho de Robert Fallon. E não via o pai fazia mais de uma década. Nossa, que história louca, não? Difícil de acreditar, não é não? Vamos ao próximo caso. James Dean. Foi um famoso ator da década de 50, conhecido por seus papéis de adolescente rebelde. Infelizmente, Dean morreu em um acidente de carro no ano de 1955. Seu carro, antes mesmo de sua morte, tinha o apelido de Little Bastard, que quer dizer pequeno bastardo. Por muito tempo, ficou no imaginário de alguns que o veículo era amaldiçoado. Little Bastard herdou a fama do dono e foi cobiçado mesmo após assegurador alegar perda total. Um corredor chamado William Aestridge comprou os destroços por 2.500 dólares. Ele instalou o motor do carro destruído em seu próprio carro e emprestou algumas peças a seu amigo, o também corredor, Troy McEnroy. Bom, certo dia, ambos foram com esses veículos para uma competição. O resultado não foi nada bom. William quase morreu ao se envolver em uma colisão. Já o pobre Troy não teve a mesma sorte. Chocou-se contra uma árvore e acabou morrendo. Uma tragédia, hein? O acontecimento acabou por espalhar pelo ramo automobilístico que o Little Bastard e suas peças eram amaldiçoadas. George Berris, que havia customizado o carro para Dean, comprou o que sobrou do carro. Ele vendeu dois pneus do veículo que explodiram no meio da estrada. Por conta da fama do amaldiçoado, ladrões tentaram roubar o Little Bastard da garagem de Berris. Um deles teve o braço rasgado ao tentar arrancar o volante. O outro se feriu tentando retirar o assento. O novo destino do carro seria uma exibição. Mas isso também não deu certo. Quando foi transportado para outra garagem, o local pegou fogo. Só que o carro ainda se manteve de pé. Uma escola secundária na cidade de Sacramento, na Califórnia, alugou a carcaça para um evento em homenagem a Jameson. Porém, a exposição terminou em desgraça, quando o carro despencou da armação e atingiu um aluno que estava próximo. Quer saber como acabou essa história? George Berris disse que o carro simplesmente desapareceu do caminhão onde estava durante uma viagem. Ninguém nunca soube onde ele foi parar. Bem, Berris era conhecido por utilizar a fama do carro para se autopromover. Então, talvez esse último fato tenha sido forjado por ele. Porém, tudo é muita coincidência, não é? Se achou a história de James Dean interessante, escute só a de Joseph Figlock. Ele era um varredor de rua que residia na cidade de Detroit, nos Estados Unidos, na década de 30. Em 1937, Figlock estava trabalhando quando notou um bebê caindo do quarto andar de um prédio próximo. A criança caiu no varredor e, por conta disso, conseguiu resistir ao acidente. Já foi muita sorte esse acontecimento por si só, mas o fato não acaba por aí, não. Mais ou menos um ano depois do primeiro evento, outro bebê de dois anos caiu de uma outra janela também do quarto andar. O destino do pequenino foi o mesmo do outro bebê. Caiu em cima de Joseph Figlock, o que mais uma vez impediu uma tragédia de acontecer. Quem é mais sortudo, o bebê ou o Joseph? Agora, na minha opinião, a próxima história é ainda mais impressionante. Ela foi, inclusive, reportada pelo site Opera Mundi. Trata-se da intrigante morte do rei Humberto I da Itália. No dia 28 de julho de 1900, o rei foi comer em um restaurante em Monza. E lá teve uma grande surpresa. O dono do local era extremamente parecido com ele mesmo, a ponto dos outros pensarem que ambos eram gêmeos. Havia outras semelhanças entre suas vidas. O dono do restaurante também se chamava Humberto e nasceu na mesma data e cidade que o rei Turim. Ambos tinham esposas de nome Marguerita, com as quais se casaram no mesmo dia. Para encerrar tudo com chave de ouro, o restaurante foi aberto no dia da coroação do rei Humberto. Feliz e surpreso com os fatos, o monarca convidou o sósia para assistir a uma corrida que teria na cidade. No dia seguinte, o rei foi ao evento, mas encontrou o assento do amigo vazio. Obviamente, o governante estranhou a ausência do seu recém-conhecido irmão gêmeo. Pouco tempo depois, ficou sabendo que o outro Humberto não foi porque tinha sido assassinado próximo ao estádio. Ele teria ficado assustado e o rei também ficou. Humberto I deixou o seu camarote e foi para sua carruagem pessoal. Foi aí que o mais bizarro aconteceu. Um anarquista de nome Gaetano Brett surgiu em meio à multidão e atingiu, quase a queima-roupa, o rei da Itália. Humberto não resistiu ao ferimento e faleceu exatamente no mesmo dia que seu sósia. Outro governante que passou por bizarras coincidências foi o presidente estadunidense John Kennedy. Suas semelhanças até na morte são com um outro presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, que foi eleito presidente em 1860. Já Kennedy foi eleito exatamente 100 anos depois, em 1960. Ambos foram assassinados em uma sexta-feira, na presença das esposas. Além disso, foram baleados por trás com tiros na cabeça. Os sucessores de ambos chamavam-se Johnson. Olha só que coincidência. Andrew Johnson, que sucedeu Lincoln, nasceu em 1808. Por sua vez, Lyndon Johnson, que sucedeu Kennedy, nasceu em 1908. E quanto aos assassinos? Não é possível que tenha alguma conexão, não é? Bom, os dois foram assassinados antes do seu julgamento. A cidade de Monroe, Maryland, foi visitada pelos dois uma semana antes dos dois assassinados. É difícil entender tamanhas conexões entre eventos separados assim. Ainda que seja tudo fruto do acaso, se é que existe. Muitas outras histórias com grandes coincidências já foram relatadas também. Como um livro de Edgar Allan Poe, que previu que um marinheiro chamado Richard Parker seria canibalizado por outros marinheiros em um naufrágio. Há também o caso de Henry Ziegland, que morreu atingido por uma bala que estava presa em uma árvore, mas que foi disparada por uma explosão de dinamite. A mesma que, anos antes, tinha sido disparada em direção à sua cabeça. O que você acha? Coincidência? Ou será o destino? Em qual você acredita? Muito obrigado pela sua audiência. Se ficou surpreso com esses casos, não se esqueça de deixar o seu like. Eu fico por aqui e te espero na próxima ocasião no canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.